Este programa é livre para todos os públicos. Cada vez que a gente se encontra aqui, significa que o próprio Deus marcou este nosso encontro. E por que isso? Não que o programa Gente de Fé tenha alguma superioridade em relação aos outros programas. Mas aqui nós não trazemos apenas um assunto, mas nós trazemos uma vida. E por isso que eu digo que é o próprio Deus que marcou este nosso encontro. Porque nós conseguimos tocar no sagrado de Deus que vai deixando marcas na vida das pessoas. Todas as pessoas que passam por aqui são justamente estas escolhidas a estarem aqui, que um dia pode ser você. Eu falo porque hoje nós teremos a graça não apenas de um, uma pessoa, mas nós teremos a graça de um casal, né? Que é o Vanilson e a Mariene. E a Mariene me diz uma coisa que já me emocionou, né? Dizendo que eu sempre pergunto, vocês conhecem o programa, já assistiram o programa e tudo? Ela falou que já conhece, já assistiu. E um dia até se perguntou, será que um dia eu estarei lá? Chegou o dia de estar aqui, não somente ela, mas também o Vanilson. Então eu quero dar as boas-vindas a vocês e dizer que é uma grande alegria. E agradecer por vocês terem aceito nossos convites. Bem-vindos! Muito obrigado. Nós que agradecemos imensamente a oportunidade e a alegria é toda nossa, né, Ui? Sim, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estarmos aqui para partilharmos o quanto Deus é bom. Eu menti, né, minha gente? Mentir não, me enganei. Não são dois, são três, né? Tem alguém aí dentro deste ventre. Quem é que está aí dentro? O pequeno Josué. O pequeno Josué. Josué está hoje com quantos meses? Seis meses e meio. Seis meses e meio. Então aí mais uns dois meses e meio já vem o Josué para os braços de vocês, com a graça de Deus. Com a graça de Deus. E vocês vêm de onde? Que cidade? Onde é que vocês moram? O que vocês... De onde vocês são, né? Me diga um pouquinho da história de vocês. Sim, sim. Somos... Sou nascido no interior de Minas. Viemos para... Que cidade de Minas é? Vargem Grande do Rio Pardo. Vargem Grande do Rio Pardo. Lá estava meu pai, minha mãe, com certeza ligadinho lá, como sempre, né? Viemos para Cotia. Morei em Cotia por um bom período de tempo. Lá conhecemos a comunidade Jesus Maria José, na qual fazemos parte. E conheci a Mariene lá. Vocês conheceram dentro da comunidade? Isso. Dentro da comunidade. Depois de uns seis meses que eu estava participando, a gente sentiu aquele clima lá e começamos a mostrar. Um olhou para o outro, o outro olhou para o outro e... Isso. Alguma coisa aconteceu entre vocês. Você, Mariene, é daqui. Sim. De Cotia. Eu nasci em São Roque, mas fui criada, cresci em Cotia, São Paulo, né? Ali cresci, no seio da minha família e dentro dos meus 14 anos foi que eu conheci um grupo de jovens muito animado que ali me trouxe para dentro do seio da igreja, né? Coisa boa. E aí, lá dentro, que eu conheci meu esposo, como ele disse, fomos acompanhados, tivemos um tempo de discernimento. Sim. Se era para sermos um do outro, né? Sim, sim. Isso é uma coisa bonita, desculpe interromper vocês, mas é uma coisa bonita que acontece nas comunidades, né? Sim. As novas comunidades, as novas fundações, porque com a Canção Nova, com a Aula de Maria, com a Shalom, que são as mais antigas e por isso as mais conhecidas, a comunidade também Jesus, Maria e José, né? Que é uma fundação de quantos anos, mais ou menos? Dezessete anos. Dezessete anos. E mais um pouco. E que faz esse acompanhamento, né? Porque não é uma comunidade apenas, como a gente pode pensar, os religiosos consagrados são apenas os padres e as freiras. Não, mas também tem os casais, tem as famílias, tem os jovens que querem se casar. E aí acontece esse acompanhamento que vocês disseram, isso é muito bonito, né? Eu recordo que nós, o que pintou o clima mesmo foi até um dia, dia de Corpus Christi, um feriado, né? Olha que coisa bonita. Aí a comunidade convidou os jovens, seus membros ali para um lazer e ali a gente trocou o número, trocou mensagens. Depois, como ela falou, né? Fomos acompanhados durante uns três meses, nós íamos no Santíssimo, rezavam ela com Jesus e eu com Jesus. Se fosse da vontade de Deus, ele unia, né? Então a gente ia pedindo que Deus fizesse apenas a vontade dele. E graças a Deus, ele quis e estamos aqui. Já são quantos anos no total? Nesse total, 17 anos, né? 17 anos juntos. Estamos nas vésperas de completar 15 anos de casais. Olha que coisa boa. Eu estou no meu ano debutante também. Eu completei em dezembro 15 anos de padre também. O senhor deve ter ordenado junto com o padre Adrino Zandoná? Não, eu ordenei três anos antes, quatro anos antes. Não, eu peço até desculpa, assim, é que nós um dia fomos lá e encontramos ele, conversamos um pouquinho e ele era diácono e estava falando que ia ordenar. Aí eu lembrei desse detalhe aí. É, não, a minha turma é o padre Bruno, padre Clóvis, padre Arlon, padre Xavier e padre Paulinho. Nós somos seis. Mas dentro da Canção Nova foi a primeira grande turma, vamos dizer assim, né? Depois teve ordenação de dez, ordenação de oito, enfim, assim a coisa continua. E aí, então, vocês estão às portas de ser debutantes também, dos 15 anos. 15 anos. Mas isso é um detalhe, né? Assim, de curiosidade, obviamente. Vocês fazem parte de uma comunidade, essa comunidade, ela tem o carisma do quê, né? O que ela faz? Porque Jesus, Maria e José, a gente já pensa num carisma familiar. É isso, né? Qual o específico da comunidade? Isso mesmo. Nós temos o, como o carisma, é um desafio, né? De viver e propagar a unidade nas famílias, buscando sempre o modelo da Sagrada Família. Eu repito, né? É um grande desafio e o Senhor nos confiou e a gente vamos caminhando com a graça de Deus. Essa comunidade, ela tem sede em Cotia. Em Cotia. Ela está em outro lugar, por aí já? Temos uma missão no Embu das Artes, na qual estive também. Depois tem até um detalhe muito importante. Nós falaremos lá. E temos um sítio na cidade de São Roque. Hoje nós moramos em São Roque, lá no sítio da comunidade, que com a graça de Deus será a sede. Faremos instalações maiores assim. Tudo de Ossese de... Osasco. Osasco. Tudo de Ossese. As três, né? Embu está na adiação de Campo Limpo. Campo Limpo. Campo Limpo. Mas a de Cotia e de São Roque... Osasco. Tudo Osasco. Muito bem. É o primeiro bebê? Não. O que que aconteceu? O que que... Esse não é o primeiro, então... Quem veio antes? Quem veio antes? Quem são os que vieram antes do Josué? Você não se... Pode ser. Esse é o motivo que nos trouxe aqui, né, padre? A gente olha aqui, gente de fé, às vezes nós nos sentimos indignos, né? Mas com a graça de Deus, só a fé que nos manteve e nos mantém de pé. Então, como nós falamos, né, nesses 15 anos de casado, nós... Essa é a décima primeira gestação. Já digo assim, né? Porque você que está em casa, nos acompanhando, segura aí que a história é longa, né, padre? Então, nós... Toda aquela ansiedade, aquele desejo de ter um filho. Na primeira gravidez, ficamos imensamente alegres, felizes, compartilhamos com todo mundo. Me recordo da empresa que eu trabalhava, o meu líder, na época, nem tinha o WhatsApp, né? Propagou e-mail para os setores, tudo, aquela coisa. E, infelizmente, a gravidez não foi adiante. Ali por volta de... Nove semanas. Nove semanas, nós viemos a perder. Ou seja, descobriu e logo depois veio... É, perdemos, foi um aborto espontâneo, né? E quando a gente comentava com qualquer pessoa, todo mundo diria, ah, é normal. Ah, minha mãe também perdeu um, fulano perdeu um, cicrano tal. Fulano dois. E a gente meio que... Ah, tudo bem. No ano seguinte, nós engravidamos pela segunda vez. E, tipo, se a primeira é normal para muitos, então agora, beleza, agora dá certo. E, infelizmente, não deu certo novamente. Já a dor foi um pouco maior. Costumo sempre dizer para a mulher é maior ainda. Mas não desistimos. Deixa eu só fazer uma pergunta para a Mariene, porque, assim, você fazia regularmente os seus exames, os seus acompanhamentos próprios, né? Porque nós homens somos, não sei você, mas a maioria dos homens, eu não posso ser porque eu tenho os problemas que eu preciso cuidar de uma certa frequência. Mas nós homens somos um pouquinho relaxados em relação a esse cuidado. As mulheres são mais cuidadosas, principalmente na questão do aparelho reprodutor, de tudo que tem ali, né? Então você fazia esse acompanhamento de forma regular e nunca apareceu nenhum tipo de... Obstáculo. De obstáculo, de enfermidade. Ah, você não pode engravidar. Nunca apareceu isso. Não. Eu tinha... Eu era jovem, né? Você é jovem. Bem novinha. Bem novinha, né? Esse não era o motivo, né? O primeiro, né? O segundo, eu estava ali cuidando, assim, desde... Desde o noivado, né? Eu já estava bem atenta, sabe? Fazendo exames, tendo acompanhamento, né? Com especialista. E até então, não tem problema nenhum. Não venha nada. Nenhum problema... Constatado, né? Nenhum problema constatado. E aí veio essa segunda, que também foi da mesma forma do primeiro? Foi. Foi. Na segunda, espontânea também. E aí nós já começamos a fazer alguns exames, né? Como o senhor perguntou. Uhum. Que... Já buscando alguma explicação ali. Viemos, inclusive, aqui para São Paulo, a região aqui do Hospital São Paulo. Iniciamos já esse processo de pesquisa. E... Depois, não constatado nada, a vida continua e nós, com desejo de gerar, engravidamos novamente, pela terceira vez. E se vocês já estavam, em que ano do casamento, já? É, depois... 2012. Minha esposa, eu parabenizo ela sempre, ela tem tudo anotadinho, as datas, inclusive... Vocês casaram em 2010? 10. 10. 8, 8. Perdão. 2010 foi a primeira. Realmente, a data é com ela. A senhora percebeu. 2008, né? 2008, você se casou. Começamos a engravidar em 2010, né? Demos um intervalo aí, por questão de se organizar, de se estruturar, né? Sim, obviamente. E desde então, sempre abertos à vida, né? Assim como a igreja nos proporciona, nos conduz, né? Sim. E aí, entre uma gravidez e outra, dava um intervalo de... do quê? De alguns... Essas primeiras foi um ano, né, mãe? Sim, mesmo. As primeiras foi um ano. Entre uma gravidez e outra. Isso. Na terceira... Até porque... Desculpe interromper o tempo, mas até porque os próprios médicos pedem que tenha um intervalo, né? Entre um aborto espontâneo e outro. Sim. Padre, eu até agradeço o senhor ter retomado. E tem um detalhe muito importante. Me permite, assim, qualquer coisa o senhor pode me encortar aí. Sim, 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 pode ir. Quando nós estávamos apenas com a notícia da primeira gravidez, Deus deu a graça do ministério da pregação e eu estava fazendo uma pregação sobre o sacrifício de Isaac. E ali foi bastante intenso, tal, e caminhando para o final, eu fiz aquele questionamento que a maioria dos pregadores fazem, né? Qual o sacrifício, né? Qual o seu sacrifício e tal? E eu dizia, Deus ainda não me pediu um filho. Estava esquecendo desse detalhe que, às vezes, foi a pregação mais cara da minha vida. Um exemplo, né? Não sei. Pode ser que não seja também. E naqueles dias, Deus pediu o primeiro. Entendi. Então, na segunda perda, nós fizemos um exame de ultrassom, na qual constatou, né? Que o feto não tinha batimentos cardíacos mais. E eu perguntei à doutora se eu poderia repetir o exame depois, se ela me dava oito dias. Ela ficou meio assim e tal, olha um pouco indiferente para a gente, porque está duvidando da medicina e tal. E nesse período eu fiz um jejum. Eu até era ainda imaturo, vamos dizer assim, mas eu fiz um jejum pensando em Davi. Porque Davi teve uma história parecida, ele fez um jejum de sete dias e tal. Quando o filho dele morreu, eu costumo dizer que eu até exagerei que eu completei oito dias. Passou um dia. E nós fomos fazer, como o senhor estava dizendo, até esse tempo de espaçamento de uma gravidez na outra, até por conta do tratamento da mulher, que é muito delicado. Ela iria passar por um procedimento de curetagem, que no fundo é um parto delicado também, porque mexe tudo no interior da mulher e tal. E aí, antes de fazer, protocolo que se faça uma ultrassom para confirmar. E nessa ultrassom, nós estávamos na região de Santo Amaro, houve um erro de digitação. E a pessoa colocou que estava positivo. E aí veio trazer o resultado para nós alegre. Ah, o filho de vocês está aí, que legal e tal, aquela coisa. Só que no período do jejum, nas minhas orações, todo santo dia, eu pedi a Deus que ele ressuscitasse o meu filho, se fosse a vontade dele, no ventre da minha esposa. Mas sempre no final da oração, ainda que entalava a garganta assim, eu clamando pela ressurreição daquele bebê, mas eu tinha que dizer a última palavra, Senhor, que seja feita a Tua vontade. E aí, quando veio esse resultado lá, com o erro de digitação, que tinha batimentos, que o bebê estava vivo, como Deus já tinha colocado no meu coração que o bebê não era daquela vez, no último dia ele selou mesmo, falou, não vai ser dessa vez, então eu nem liguei para o resultado do exame que o médico mostrou, porque eu sabia que Deus já tinha confirmado no meu coração. Aí a gente falou com o médico e ele ficou furioso, né amor? Mas como assim você está... E ele voltou lá. Voltou lá na sala onde fez a ultrassom e diz assim, ele está dizendo aí que não é isso. Aí constatou que tinha um erro de digitação, em vez de colocar positivo, negativo, colocou positivo. Positivo. Aí nasceu uma frase, que não é novidade, não é minha também, mérito meu, Deus não erra. Essa frase também me custou muito caro. Todo mundo sabe que Deus não erra, mas existem muitas pessoas que acusam Deus e questionam Deus e falam, por que comigo, não era para ser assim. Por que assim, onde é que você está, por que você não fez alguma coisa. Querendo ditar como Deus deveria fazer. Então é como se estivesse dizendo assim, Deus errou quando aquela criança, quando tal e tal. Enfim, essa frase também eu carrego, minha comunidade, comunidade de Jesus Maria José, sabem disso, eles, a gente caminha junto. Deus realmente não erra, o Senhor sabe disso, o Monsa e o Jonas sabem disso. Digo assim porque a gente está vivenciando intensamente esses dias. E aí a gente pode dar um pulo para a terceira, né? Estava dizendo, na terceira, nós iniciamos já uma pesquisa já um pouco mais avançada, no Hospital São Paulo, onde pediu aquele exame e o cariótipo, para ver a conta de compatibilidade sanguínea, talvez a gente era por conta disso e tal. E fizeram diversos outros e não foram comprovados nada. Na época, a chefia da obstetria era a doutora Rosana. Isso depois do terceiro aborto? Isso, depois do terceiro aborto. E ela nos encaminhou para o Hospital das Clínicas, que segundo ela não tinha nada para pesquisar mais na rede do Hospital São Paulo. A gente, podemos tocar, né? Sim, claro. No Hospital das Clínicas, nós engravidamos pela quarta vez e viemos a perdê-lo, acompanhados lá. Na época, tinha um especialista lá muito bom. Aí, o caso nosso já tinha um pouquinho mais de atenção. quatro perdas, né? Existia uma semelhança, assim, de tempo já? Por exemplo, sei lá, oito semanas, nove, dez. Ficava sempre ali nesse entorno disso? Isso. Teve um que chegou doze. Doze. De onze para doze, né? E todos vocês, no caso, Mariene, todos vocês tiveram que fazer a coletagem? Alguns do corpo mesmo da... Expelir, né? De forma natural, né? E de todos... É que se não vou falar de todos. É, não, mas... Não, pode falar. Pode falar. Fez quatro vezes, né? Porque você já falou que foram... Essa é a sua décima primeira gravidez, né? Foram quatro curetagens e cinco espontâneos, né? Sinto cinco em casa. Alguns em casa, outros em hospital, né? Sim. Eu presenciando a dor dela, inclusive na segunda, eu fazia de tudo para evitar a coletagem. Eu chegava com respeito, conversava com os médicos, assim, porque a mulher sofre demais. É porque é muito invasivo, né? Isso. Acaba sendo muito invasivo. Sim, e além... Aconteceu, acho que praticamente em todas, que eu estava ali sofrendo aborto, né? Sofrendo a dor do corpo, a dor do coração, da alma, né? E ao mesmo tempo, lá no fundo, lá no fundo, a esperança falava para mim, cuide de você, cuide do seu útero. Então eu ficava naquela, não, não quero curetagem. A gente fazia o possível para não fazer em todos. Por conta disso, porque eu ficava uma hora, vai dar certo. Sim. Muitas curetagens já poderiam prejudicar uma futura gestação. Sim. É, porque... E ela sempre sonhando, a gente sempre sonhando, quanto mais fizesse, ia diminuindo essas chances. As possibilidades, as chances. Qual a sua idade? No momento eu estou com 32. 32 anos. É. Então, você e qual a sua idade? É, 37. 37. Então vocês têm 5 anos de diferença de idade. Então vocês se casaram muito jovem. Sua primeira gravidez, você tinha 21, mais ou menos? 20, 21? Não, até menos. 20. 20 anos. 20 anos. Então, assim, dentro daquilo que a gente entende do que é o normal, você era muito jovem. Então você tinha ali toda a probabilidade de engravidar e de ser um ventre muito fértil. E é, porque já é a décima primeira. O seu ventre é fértil. Mas aí acontece alguma coisa no meio do caminho que Deus escolhe, Deus tem outros planos. Porque a gente sabe que são filhos de vocês, são filhos de Deus e que todos já estão na eternidade no céu rogando por vocês. Mas aí, vieram aí, a gente está na quarta geração, onde vocês foram para o Hospital das Clínicas. E essa quarta geração, essa quarta gestação, da mesma maneira? Com a mesma semelhança? Isso, da mesma maneira. E tem um detalhe aí que é muito vivo na minha memória. Quer falar? Pode falar. Nós, depois da alta e tal, estávamos indo embora para casa. Chorando, claro, eu abraçado ela. E você entrou o obstétrico lá e no décimo andar, para ter acesso ao térreo, a gente descia o elevador até o quarto. Ali tinha um perímetro, um labirinto, assim, fazia um... Para ter acesso ao térreo lá. E aí, ela chorando, ela dizia para mim, assim, eu estou deixando algo para a transa. Eu disse para ela, sim. Estamos deixando, não apenas algo, estamos deixando algo muito, mas muito precioso. Um filho. Alguém, né? Alguém. Alguém. Exatamente. Estão deixando alguém. E ali eu parei com ela, eu recordo, assim, um espaço, um labirinto mesmo, que fazia o acesso para sair no térreo. E disse para ela, mas eu ainda levo comigo a esperança e a fé. Eu ainda levo comigo acesa a chama da esperança. Aí tem até um detalhe também interessante. Marcou muito, muito, muito a nossa vida. Lá no final, nós possamos relembrar, para quem... Pode ser que chegue depois, né, Padre? Tem uma passagem que nortia a nossa vida. Romanos 12, também em versículo 12. Sedes alegres na esperança, pacientes na tribulação, mas perseverantes na oração. E nós não desistimos. Nessa ocasião, ela se apegou muito em uma música da canção nova. Nós, né, eu disse ela, mas nós, que o Dunga cantava com a Tiziane. O sol vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim. Mas a chama da esperança ainda queima no coração. Meus olhos não enxergam, tal, e era o que a gente... Mas a gente foi caminhando. E você canta, né? Sim. Nós vamos para o intervalo. Acho que a gente pode ir com o intervalo. Não sei se dá. Dá para cantar? Dá. Nós vamos no intervalo e vamos no intervalo com a sua música, com você cantando essa música. Eu acho que vai resumir muito o que vocês já viveram até então, né, a partir dessa quarta geração. A capela. O sol vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória. Mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Tudo que esse casal já nos partilhou e que vai continuar ainda no segundo bloco. Você teria a mesma confiança em Deus ainda, apesar de já ter vivido tudo o que eles já viveram? Nós sabemos. Josué é a décima primeira gestação. Olha o tamanho da sua confiança em Deus, mesmo quando as coisas não acontecem como você planeja. Pense nisso. Daqui a pouco nós voltamos. Com gente de fé. Qual o tamanho da sua confiança quando parece que Deus não está realizando as coisas que você pediu? Nós continuamos a confiar? Nós continuamos a perseverar? Nós somos perseverantes? Mesmo quando não acontece? E pelo incrível que pareça, às vezes não é somente não acontecer como gostaríamos, mas também acontecer da maneira contrária ao que gostaríamos. Hoje nós estamos conversando com o Vanilson e a Mariene e o Josué, que está aqui presente também dentro do ventre da sua mãe. E o Josué já é o décimo primeiro filho desse casal. Porém, nós tivemos aí, ela não disse que foram ao total de nove abortos espontâneos. Então, desses nove abortos espontâneos, tem o Josué e tem mais alguém. Quem é que está? Quem é que está aí? Nós paramos lá no primeiro bloco, no quarto. Ah, sim. É, no quarto que vocês viveram, tudo, tudo, tudo. Mas, se são nove, a gente vai fazendo as contas, né? Aqui a gente tem que ser matemático. Então, se são nove abortos, tem um ali que está quase pulando, porque ela disse que no intervalo que ele estava ali se mexendo. Nove menos, aliás, onze menos nove, dois. Josué e quem mais? Temos a princesinha Maria Giana, que está lá com a vovó. Ela é atribuída a um milagre. E aí não somos nós, religiosos, falando, mas alguns médicos viraram para nós e disseram, a filha de vocês é um milagre. A Maria Giana, ela é a filha de número... Dez. De número dez. Das dez não passa, né? É, das dez, pelo amor de Deus. Então, mesmo assim, do quarto teve o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono aborto. E o nono aborto. O nono aborto. E aí a Maria veio, e aí todos os... Desculpe voltar, mas então todos os outros sempre da mesma maneira. Da mesma maneira. Vocês engravidam e os médicos não conseguem chegar num diagnóstico. Isso, nós temos, costumo dizer, sofremos muito com duas dores diferentes. Uma delas é a dor da perda, é claro, o luto, né? Aquele momento doloroso. Mas uma outra dor é não ter uma resposta. Eu, Deus me deu a graça, assim, não é mérito meu de poder acompanhar a minha esposa em praticamente 99,9% de todas as consultas, todas as corridas médicas, essas coisas. E aí eu ficava ali, às vezes, quando não poderia entrar, angustiado, esperando que agora vamos ter um diagnóstico, vamos ter uma resposta e tal. E não temos, não tivemos essa resposta. E essa resposta não veio. Não veio. Não veio. Aí nós podemos, então, atribuir a Deus. Sim. Porque quando se tem o rito do sacramento do matrimônio, uma das perguntas que o padre faz, o diabo, enfim, aquele que assiste o casamento é Estais dispostos a receber de Deus os filhos que ele vos dará? Isso. Então, vocês estavam dispostos e vocês receberam os onze filhos, né? Porém, nove desses onze filhos, Deus já levou-os. Isso. Mas vocês receberam. Sim. Agora, aqui é uma coisa muito teológica para os casais, né? O papel do casal é gerar filhos, né? Não significa que o papel do casal é esse filho nascer, esse filho crescer e ter esse filho até a velhice. O papel de Deus é pedir para vocês a colaboração de gerar filhos dele. Isso, isso. Né? E vocês já têm. O Josué já é o onze, o décimo onze. Já é um timinho de futebol aí, completo. Nós estávamos refletindo sobre um parágrafo do Catecismo da Igreja, onde que fala que o filho é um dom de Deus, né? Ele não é nosso, não é propriedade nossa, é um dom de Deus. Eu falando dos diagnósticos, padre, depois tivemos a quinta perda e aí eles, na quinta, na verdade, tivemos assim, o pessoal já começava a dizer para a gente desistir, que não adiantava, querendo sempre nos encaminhar para procedimentos de FIV e tal. Mas as pessoas mesmo, assim, próximas, muita gente insistiam para que nós desistíssemos, né? E depois veio a sexta gestação. Na sexta gestação, eu costumo dizer, nós tivemos a graça, a comunidade nos concedeu fazer um convênio. E aí já não, o hospital das clínicas já não queria mais nos dar a devida atenção, porque diz que tinha muita gente ali no SUS e tal. E no particular, fizemos muitos, muitos outros exames também. Inclusive, aí, diagnosticou um grau raro de trombofilia. E aí, toda a nossa expectativa era que, pronto, agora resolveu. Agora descobrimos o que é. Não tem problema, tratou, está resolvido. E aí, na verdade, antes da sexta, né amor? Sim. E entramos com a medicação, na qual foi indicada. Conhecemos, passamos a conhecer muitas pessoas que teve aquele problema ou tinha, e foi tratado e deu certo. E, novamente, viemos a perder. Então, nessa sexta gestação, foi algo muito difícil para nós. Muito difícil mesmo, porque sofria de não ter o diagnóstico. Agora, constatou um possível diagnóstico, mas foi tratado e, mesmo assim, perdemos. E aí, cria-se toda uma expectativa que, logo depois, é frustrada. A equipe médica falava para a gente que já não tinha mais nenhum exame a fazer, a não ser uma análise nas células do feto. E na quinta, nós não conseguimos, estávamos distante. E na sexta, minha esposa, ela sentiu essa dor terrível da bolsa estourando, nós estávamos, e ela correndo para casa, todo aquele sofrimento mesmo do aborto. E ela só dizia para mim assim, corre na farmácia, pega todo o conteúdo, o material adequado para a gente armazenar o bebê, a célula para fazer o exame. Era a única coisa que dizia para nós que poderia fazer. Então, ela chegava a dizer para mim, pode me deixar sozinha. Eu deixei ela sozinha dentro do banheiro e fui correndo buscar o material. E a gente fomos também correndo para o hospital. E aí, chegando lá, o medicamento não resolveu. Agora, tinha mais uma esperança. Que aquela célula poderia dar um diagnóstico de um possível problema. A única coisa que faltava, examinar aquele feto. E, às vezes, quando perdia, era algo pequeno e tal, e não conseguia ter acesso. Não conseguia, sim. Outra dor grandiosa, padre. Tinha um prazo até grande, né? Acho que 60 dias para sair o resultado do exame. Eu vou adiantar aqui, senão não dá tempo, né, padre? Ainda estamos na sexta. Ainda falta mais cinco. Teve uma história muito interessante, assim, de farol abrir, fechar e chegar no laboratório faltando cinco. Enfim. Mas, o fato é que o hospital negligenciou e não mandou o material a tempo para o laboratório. Então, toda a esperança nossa era que aquele material nos desse uma resposta. E um dia, estava numa missão, Mariane sozinha em casa. Quando eu cheguei em casa, estava aquele movimento todo, ela desesperada, porque houve essa resposta que o material não foi analisado porque chegou fora do prazo. Oh, meu Deus. Para essa esperança manter acesa daquele embrião, nós tínhamos que engravidar de novo para fazer aquele exame. E aconteceu. Só que aí, a Mariane passou por um momento muito difícil. Tanto ela quanto eu, claro. Eu estava até à frente de uma missão. E ela falou, agora para mim chega, né, amor? Eu cheguei a falar para ele, eu preciso de um tempo. E até para a comunidade. Eu cheguei a falar, eu não estou bem. Um pico emocional muito grande. Uma depressão. Emocionalmente, por inteiro, né? O corpo, tudo, né? Então, eu falei para ele, olha, eu preciso de um tempo para engravidar depois. E eu pedi para a comunidade na época, né? Eu falei, eu preciso de um tempo para cuidar de mim. Que ela não tinha muita, não tinha muita não, seremos sinceros, né? Disposição para rezar, estava chateada. E assim, por mais que sejamos consagrados, por mais que sejamos pessoas de fé, religiosas, mas somos gente. Somos gente. Humanos, né? Somos humanos, temos os nossos limites, temos os nossos questionamentos. Você já estava ali na sexta gestação e teria outras, né? Que também foram. Então, você tinha ali todo esse desgaste emocional, desgaste físico, desgaste psicológico e desgaste espiritual também. Sim. Que foi bem isso, né? E como eu sou de Ministério de Música, né? E no momento eu estava à frente. Aí como que eu organizava o grupo, poderia organizar um grupo de oração separando louvores? Se eu não estava naquele momento bom para aquilo, né? Tanto que dentro do meu acompanhamento espiritual, o padre que me acompanhava, ele mesmo havia me falado Mariene, você faz certo, né? Porque ao mesmo tempo que eu pedia para afastar, me dava aquele sentimento de culpa. Tipo, estou deixando a comunidade sem, né? E ali o padre me ajudou, né? Ele mesmo falou, em uma guerra, quando o soldado não está bem, ele é colocado atrás, não na frente. Porque senão ele vai morrer. Sim. Né? E ali ele me instruiu, né? Para estar cuidando de mim espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, né? Porque já estava, já estava sentindo muito. Eu me recordo, padre, que eu ia para a missa e durante todo o rito normal da missa eu ficava na capela do Santíssimo. Era uma mão na capela pedindo a Deus misericórdia e força. Porque minha esposa, às vezes em casa, precisando, e eu não sabia muito o que fazer. Gente, era, ficamos assim, se todos os recursos foram nos apresentados e tal. E o Senhor nos socorreu sim. O Senhor nos socorreu, graças a Deus, colocou pessoas no nosso caminho, nossas famílias, a família da minha esposa, comunidade. O Senhor colocou um profissional para ajudar no sentido emocional dela, uma pessoa de Deus. O Senhor deu a graça da comunidade nesse tempo, conseguiu um espaço retirado, fomos enviados para lá. A gente sempre viu o cuidado de Deus. Então nós fomos enviados para o sítio da comunidade. Lá vivemos uma realidade bem diferente, um pouco mais tranquila, tentando recuperar em todos os sentidos, principalmente ela no sentido do emocional. E aí veio, muitas pessoas da nossa região falavam que tinha um médico que, era o médico que resolviu os problemas. Ele, por mais difícil que fosse, tal, e a gente mais uma vez arriscamos, contamos com a providência divina, porque é a providência que nos sustenta. Passamos com esse médico, durante a, enquanto as consultas que passávamos com ele, tivemos mais uma perda. E ele, um médico muito bacana, motivador, porém, ele sempre, ele via que o nosso caso não tinha muita solução e diria que nós tínhamos que fazer a reprodução humana. Nos encaminhou para diversos, diversos, desculpa a expressão assim, mas pelo menos uns três lugares. Tínhamos muitas possibilidades de fazer esse método de reprodução humana, mas acompanhando e seguindo a igreja, nós, na verdade, nós não tínhamos esse desejo também e a igreja não orienta isso. Eu falava agora há pouco do catecismo da igreja, a igreja não orienta que um filho seja gerado longe desse calor humano e tal, enfim. Tivemos mais uma perda passando com ele e ele chegou e disse, agora não há nada que possa fazer. E esse médico que era muito mais, muito conceituado mesmo na cidade. Aí a minha esposa foi e perguntou. Ele falou assim, mas o que fazer? Ele disse, é reprodução humana, vai pegar, colocar o bebezinho de vocês lá no vidrinho e quando estiver bonitinho, coloquem vocês e tal. E muitos, e outros também diriam isso para nós, desde a quinta já sempre encaminhando para isso. E a minha esposa perguntou para ele, mas o senhor tem alguma outra opção? E ele disse, olha, só se for a ação divina. Para vocês terem um filho, eu sou o testemunho, que eu estava junto com ela, e ela é só se for a ação divina. Aí a minha esposa foi e disse, então eu fico com essa segunda parte. Eu vou esperar. Ficou com a melhor parte. Com a ação divina. E aí nisso, até por causa do tempo que nós temos, vocês já chegaram na sétima, veio a oitava, veio a nona e veio a mariana. Isso. Como décima. Mas o enredo da Maria, como é que foi? Nós, depois da nona gestação, estávamos no meio da pandemia, não queríamos ficar internado em hospital. E ali ela veio a perder. Nós também evitamos, também no procedimento como nós falamos anteriormente. Antes da Maria, né? É, de curetagem e tudo. Preferimos fazer o método em casa. E na minha paróquia tem uma senhora que ela é coordenadora do movimento Mãe Rainha, aquela capelinha peregrina que visita as casas, as famílias. E ela sempre chegava para nós e dizia, a Mãe Rainha vai mandar filhos para vocês, vão dar bebês para vocês. Eu não conhecia muito bem ela e eu dizia assim, a senhora fala assim porque você não sabe da nossa história. Se eu contar, a senhora não quer nem escutar. Porque a história é de nove perdas e ela sempre motivando e é até hoje. Aí ela convidou a gente para fazer uma novena com a Mãe Rainha. E nós gravamos um vídeo porque estava no meio da pandemia e encaminhamos até para o padre dar a benção e tal e montar a novena inteira. Quando mandamos o vídeo, ela disse que viu o Espírito Santo naquele vídeo agindo nas nossas vidas. e no dia 18 de outubro é o dia da Mãe Rainha, o dia votivo da Mãe Rainha, é o dia próprio anual. Nós estávamos no encontro e estavam todas as capelinhas ali da região e pediam que nós levássemos uma capelinha para casa da Mãe Rainha. Tinha formado um grupo ali, nós tínhamos recebido acho que apenas umas duas vezes e falou assim, vocês levam para a casa de vocês. Nós levamos, dia 18 de outubro, a minha esposa ainda estava recuperando de um aborto anterior. Da nona perda. Da nona perda. Era um processo natural, o corpo fazendo o processo natural, então nós não tínhamos relações sexuais. Até então não tínhamos tido relações sexuais. E aí padre, um detalhe interessante, né? Por ocasião do meu aniversário, que é dia 23 de outubro, ela, o fato, aconteceu uma relação. Ela querendo agradar o esposo e tal, eu nem queria tocá-la e aconteceu uma relação. Foi dia 23 de outubro, passou o mês de novembro, nós fizemos o exame, deu positivo. Décima gravidez. Mido, toda coisa com certeza já vinha. Do jeito que o senhor está vendo aqui, ela segurava no meu braço e perguntava, você acredita? Eu tremia a bolinha dos olhos e dizia, amor, você sabe da nossa história, mas eu acredito. Eu acredito. Aí, no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, fomos chamados a cantar na missa, na paróquia. Dia 8 de dezembro. A nossa comunidade lá é em Imaculada Conceição, lá no bairro, né? Já sabendo, vocês estavam com seis semanas, mais ou menos. Isso, isso. Mais ou menos. Só eu e ela. Essa, no final da missa, no momento de ação de graças, nós cantamos uma música que dizia, eu preciso tanto do teu colo de mãe, que me ampara, que me protege, que me ama com teu manto protetor. Nós cantamos, encerrou a missa, por distanciamento da pandemia, nós estávamos dentro da área da cozinha da paróquia. Ela deu a volta, foi lá e falou assim, ó, eu não sei de nada, não quero saber, só sei que Nossa Senhora, ela veio aqui e envolveu vocês dois. Eu vi essa cena. Essa senhora aqui? Eu disse, amém. Mas esse amém, padre, nós já estávamos meio, assim, tínhamos recebido muitas profecias humanas, porque as pessoas ficavam com dó da gente. Sim. E falavam muito. Tínhamos recebido muitas profecias, assim, que... Até como uma forma de acalentar você. Isso, isso. Não, Deus vai providenciar. Isso. E aí ela, saindo, ela deu um passo e ainda disse assim, olha, e no ano que vem a festa da Imaculada vai ser diferente. Nós guardamos para nós, não falamos para ninguém. Isso 2020. É 2020, né? É, final de 2020. Isso, 2020. E eu tinha falado para ele, né, estamos no advento. É. Aí eu falei para ele, vamos viver só nós dois esse advento. Para depois falar, né? E foi que aguardamos, né, o mês de janeiro, né? Porque, assim, diante de tantos abortos, já teve aborto que eu passei sofrendo. Natal. Já teve Natal, né, que eu passei sofrendo aborto, né? Aniversários, essas coisas. Deitadas, repouso, né? Muito difícil de celebrar. Claro. De celebrar. E ali, naquele momento, eu falei para ele, ó, eu vou alimentar a minha esperança. Vou alimentar a esperança, tanto que eu colocava a mão no meu ventre e eu sempre falava para a Nossa Senhora, me empresta seu ventre. Me empresta, né? E aí, eu sempre cantava ainda aquela música do Frey Gilson, né, para o bebê. Eu ficava, deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar. E, no fundo, no fundo, eu estava cantando para mim. Sim. Porque a canção ainda fala, não tenhas medo. E o medo, mesmo assim, estava rodando a gente. Rodava o tempo inteiro, né? O medo de sofrer outro aborto. Só que, no fundo, procurando alimentar a esperança. A gestação da Maria, a Padre, foram marcadas com muitos sinais de Nossa Senhora. Uma vez, nós estávamos... Por isso, Maria? É isso. Por isso, Maria é o nome dela. Sim. Nós estávamos em uma missão. Nos chamaram para fazer uma oração no Carmelo, lá em Cotia, dentro do Carmelo. E nós, rezando o terço, só eu e ela, claro, sabíamos que estávamos grávidos. Uma amiga veio, abriu a nossa mão do reitinho que estamos aqui, e colocou um terço aqui, e era aquele terço que tem os fetos. Não sei se o senhor já viu. Sim, sim. O texto do Nascitur. Isso, o texto do Nascitur. E nós olhamos assim, aí nós, claro, emocionamos e tal. Mas, enfim, aí guardamos dentro de nós, porque nós já tínhamos feito todo tipo de experiência de falar para todo mundo, de não falar, de falar para uns, de pedir oração, grupo de intercessores e tal, etc. E, então, nós guardamos até o primeiro ultrassom, nós deixamos passar o nosso aniversário de casamento, estávamos falando no início, né? Sim. Aí, falamos assim, vamos fazer um dia depois. E aí, marcamos o exame para fazer um dia depois. Costumo dizer que foi a viagem mais dramática da nossa vida. Foi. De 17 km até fazer o... A gente não sabia como voltava e tal, aquela coisa, a gente chorava, a gente sorria, a gente acreditava. Mas, acima de tudo, Deus estava na frente. Nossa Senhora estava na frente. E, até porque agora a gente tem pouquíssimos minutos, a Maria nasce, que dia? Qual o aniversário da Maria? A Maria nasce no dia 18, que inclusive, de julho, é o dia votivo da mãe rainha. Sim. Todo mês. Tem essa lembrança. E a Maria, assim, até hoje ela está com dois anos, um aninho e um pouquinho. A Maria vai saber muito bem até o dia em que ela foi feita, né? Sim. No presente de aniversário. Eu fui concebida no dia do aniversário do meu pai, ela vai poder dizer isso. São poucos, acho que pouquíssimos de nós sabemos o dia em que nós fomos concebidos. Maria vai ter esse dia, assim, muito claro, né? O dia em que Deus pensou para me conceber, né? No dia do aniversário, no dia do aniversário de nascimento do meu pai, né? E, assim, a gente vai caminhando e eu peço a Deus, justamente, porque são duas gravidências que já se seguem. Isso. Então, Maria que nasce, Josué que está a caminho. Sim. Sete meses e meio, não é isso? Seis e meio. Seis e meio, né? Sete meses e meio. Seis e meio. Então, que o Josué venha, ele está, como você disse, no intervalo que ele estava pulando. Então, que ele venha com muita saúde, com muita... Amém. Com muita alegria para dar a vocês, dentro de todo esse histórico, né? A gente tem que, infelizmente, concluir o programa. Mas eu queria deixar, porque eu quero convidar você a escolher uma música aí que resume tudo isso, para você cantar no finalzinho do nosso programa. E, assim, a gente vai terminar com a canção que você vai cantar. Mas, você continuaria confiando em Deus? Com tudo que esse casal que passou, e aqui, como eu disse, não tem como nós falarmos em uma hora, né? Tudo que aconteceu aí, ao longo desses 15 anos de vida matrimonial deles, e de todos esses nove abortos, né? Que são nove pedacinhos deles, que já estão, na eternidade, intercedendo por eles. Você continuaria confiando? Terá? Você pode também acompanhar esse programa e todos os outros. O Canção Nova Play, é o canal da Canção Nova no YouTube. E, para terminar, Mariene, escolheu a música? Assim a gente termina. Com você. Eu me abro ao teu querer Eu me rindo à tua voz Quero me submeter Eu quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim, não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu